Nossa, é só o bagulho que vai jogar o clima lá embaixo Rotina de uma camareira de motel Tá, isso aqui deve ser Deve ser interessante Deve ter alguma... Cadê o bonitinho que fizeram com ele? Cadê o bonitinho E o que fizeram com ele? Esse aqui não é o bonitinho Bonitinho Ficou pra Cristo Pegaram o bonitinho, mano Pegaram, pegaram ele Nossa, é a Bruninha de novo? Não é possível Não é, né? Não, não é a Bruninha Eu achei que os caras só mandavam a Bruninha Para os ambientes cabulosos Pô, ela é a única repórter do programa, né? Poderia ser isso também Deixa eu organizar minhas coisinhas aqui Agora, nós vamos mostrar pra vocês O que acontece dentro de uma suíte de motel Depois que os clientes saem Suíte de motel O bagulho é rock Quando a gente chega aqui A gente encontra tudo assim Lindo Maravilhoso Tudo organizado Limpinho Decorado Olha só as velas acesas As pétalas de rosas Espalhadas pela cama Mas pra que tudo isso... Quem aí é do rock Prontinho Quem aí é do rock Entra em cena Um exército Que importantíssimo As famosas limpa porra O das camareiras Não é, meninas? E o nosso sentido na pele de hoje É isso Nós vamos mostrar o trabalho Dessas profissionais Importantíssimas para o amor Profissionais importantíssimas Pro amor Nossa senhora Nossa que frase maravilhosa do caralho Pra falar de uma situação dessa Pra deixar bonitinho Pra agradar o cliente Bonitinho e limpinho Então vamos lá Citaram o bonitinho Eles também tem saudade Isso aí é uma forma de Projetar E lá fomos nós Elas me levam pelos estreitos Corredores do motel Por trás daquelas suítes luxuosas Existe um verdadeiro labirinto Suíte aberta Quando tem luz vermelha e verde O que que é? Quando tá piscando assim Alternando entre vermelha e verde É que tá aguardando limpeza Tá Aqui tem gente se divertindo Tem gente se amando Tem gente curtindo um amor Mas o negócio é sério Bora colocar o uniforme Então vamos lá meninas Vamos lá Essa é a nossa primeira suíte Por enquanto só vou acompanhar Pera, mas o que que tem de tão interessante assim? Por que eu cliquei nisso aqui? Melhor não Melhor deixa Ó, o repórter tá limpando Como que se explica isso Não explica Tem povo, né? Só o cheiro de pica mesmo É uma reportagem só pra falar do cheirão de pica O corredor engata uma conversa das boas com as meninas Vocês já passaram assim algum terrenço? Ah, cotonete Você conta pra gente qual foi Você abriu a suíte e... O cliente tava lá Meu Deus Lá dentro da suíte lá Feito um dois de paus Parado Sem roupa Se vestindo Esqueci A gente tá aqui trabalhando Mas tem gente se divertindo Sexo! Você já foi? Mano, o bagulho é muito tipo Sexo, sexo Tem gente fazendo sexo Aí uma source de Sexo! Tipo, é inacreditável Não vale mentir Sexo! Já ou não? Ai, que delícia! Vou colocar a mão na massa Elas deixaram uma suíte bem especial pra mim Sexo! Sexo! Já tem uma suíte aqui lhe aguardando, né? Seu primeiro dia de trabalho Meu Deus Ah, mas isso é da hora, tá ligado? Tipo, a repórter Entrar no trampo das pessoas Deixa a boa sorte Obrigada Você vai precisar Vou precisar A gente tá virado Me assustei com o que vi Meu Deus Meu Senhor amado O que que é isso aqui? Nossa, né? Que cara cabuloso Gente Que ficou aí É uma casca de banana Esse é o tipo de pessoa Que tipo, você aproveita Que vai ser alguém Que vai limpar E deixa até casco de banana na cama Camisinha Tudo tem que ficar perfeito Ai, tá cheio de coisa Que se foda Eu vou gozar em tudo Não sou eu que vou limpar E eu vou espalhar Porra Ai, Jesus Como esse filho da puta Era tão sujo Não é por nada Mas é que já deu 40 minutos Gente, eu tô há 40 minutos Aqui dentro E ainda falta muita coisa Falta Falta o que? Falta tudo A suíte inteira Praticamente tudo Caralho, tão metendo pau nelas Vocês fazem isso em 15 minutos 20 minutos É, uma suíte grande Como essa que tem por cima Vamos Faz em torno de 20 Ou, quem é o corajoso Que entra numa banheira de motel, velho? 25 minutos No máximo É um cara que não tem mais nada a perder Eu? Quando você for no motel Você vai lembrar da gente? Muito Qual o problema? Eu não sei Do louco deve ser eu Você pode ter certeza Que eu sou vou usar Eu nasci numa banheira de motel Eu bato no peito E falo mesmo Eu nasci aí Se bobear Eu já arrumo Entendeu? Não vou fazer bagunça De jeito nenhum Quem vê pensa, né? Que a gente vai em motel toda hora Depois 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 Casada 16 anos casada Já nem lembro mais Eu venho em motel assim Pra trabalhar Tá reclamando Que o marido não come ela Depois de casado Você sabe como é que é, né? Uma merda Bem, acho que deu Aqui Tudo certo Tá diferente, né? Do jeito que a gente encontrou Meu senhor 16 anos casada Com aquele merda É uma casca de banana mesmo O bagulho? Jesus Ou é uma embalagem? Não imaginei Que esse sentindo na pele Fosse tão Na pele Na pele Mesmo E como ninguém é de ferro É hora de comemorar Um brinde a vocês Um brinde é nosso Valeu, gente Nossa, por que os caras fazem esse tipo de matéria? Gente do céu Uma camisinha De abacaxi Ah, era uma camisinha de abacaxi Caralho, os caras realmente sabem do que estão falando, né? Vocês devem transar, né? Vou falar logo um bagulho desse aqui Vocês já fizeram sexo mesmo? Menino de 10 anos trabalha sozinho para sustentar a família Tchau, Tastral Tchau